Lorobetka demonstrou no capítulo passado que não veio para essa batalha de brincadeira e colocou a Vânica logo em um aquário. O caminho então perfeito para Noelle abater a vilã. Mas de alguma forma a rainha da tria de negra acabou tomando o golpe da touro negro, dando risada. Será que o golpe da Noelle não foi o suficiente? O que será que Vânica ainda pode prejudicar no reino de Heart? Vamos ver tudo isso agora nesse vídeo. Yo Geekins, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 253 de Black Clover. Sim pessoal, estamos um pouquinho atrasados porque o capítulo de Shingeki acabou saindo também nessa sexta-feira. Mas a análise já está sendo entregue na palma da sua mão, diretamente no seu celular, no seu computador ou na sua televisão. Então já chega dando um dedo aí no like, já se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos. E é claro, se você quer ler o capítulo de Black Clover em primeira mão, entra lá no nosso Discord com o link na descrição desse vídeo. E na descrição desse vídeo também tem um link para o meu canal Jornada Paralela, onde eu converso sobre o mundo, sobre a cultura pop, sobre várias coisas juntamente com a senhora LP. Então vai lá, se inscreva. O capítulo tem como título o chamado de Maré de Sangue, né? Como se fosse algo relacionado ao sangue ali da Vânica e também todo esse aquário, ou podemos dizer assim, esse oceano que a Loropética acabou criando juntamente com o Dini. Dando um ambiente perfeito para a Noelle combater ali a Vânica. Mas não foi tão perfeito assim, né? Porque a gente já percebeu que o fato do combo das duas personagens, essa interligação de magia, que é algo que eu estou chamando atenção faz muito tempo nas minhas análises de Black Clover. Foi o fato que a gente conseguiu entender que essa ambição das personagens fizeram com que a Vânica tomasse uma atitude extrema. E que fez com que ela até mesmo ficasse feliz com essa atitude. Porque o poder que a Noelle acabou utilizando na personagem, que por mais que tanto tivesse ali a força, a destreza, a maior ampliação de poderes envolvendo a personagem, não foi o suficiente para parar a Vânica, né? A gente já percebia que não seria o suficiente pela gargalhada que a líder, ou a rainha ali da tria de negra estava fazendo no final do capítulo 252. Então, mesmo tendo ali a lança da Noelle fincada no corpo, em seu corpo, Vânica ativa finalmente o seu poder neumoníaco ao extremo envolvendo a 50%. E a gente começa a entender através dos pensamentos da Lorupética de que a volta ali daquele aquário, ou daquela maré, né? Como o capítulo até mesmo diz, né? Como o título do capítulo até mesmo diz. Que era para que a personagem, né? A Vânica não conseguisse endurecer ali o seu sangue. Para que ela conseguisse ali fazer com que ele ficasse no seu modo apenas líquido. Ali, a gente começa a observar o quão perigoso foi essa atitude da Lorupética, que mesmo sem querer, acabou colocando a Noelle em uma enrascada. Vânica então começa a brincar com as meninas ali, tanto a Lorupética quanto também a Noelle. E que ela começa a aumentar a potência do seu poder neumoníaco de 1 em 1%. Ali nós observamos 51%, 52%, 53%, 54% avançando cada vez mais para a desgraça acontecer com a personagem. Porque se aquele ambiente, né? Proporcionado tanto pela Lorupética, pela Udine e também para a Noelle era algo perfeito para a personagem, para a touro negro conseguir combater a Vânica. Passou para o lado contrário, né? Passou para o lado do adversário, porque agora a Vânica estava perseguindo a Noelle. Que ela estava conseguindo manipular toda aquela situação. E naquele confronto entre as personagens, a Noelle acaba jogando na cara da Vânica que ela havia matado a sua mãe. Que ela estava ali para vingar a sua mãe, mas a Vânica dá uma resposta fria para a personagem, dizendo que não estava nem aí para as batalhas do passado. De que o passado havia ficado para trás e que ela estava apenas empolgada com aquela luta. Coisa que deixou a Noelle ainda mais indignada. E observando como a Noelle estava cercada pela Vânica e também mais quadros aparecem, onde a mimosa acaba sendo cercada por esse membro da tríade negra. Elas acabam voltando alguns momentos no tempo, tendo algum flashback de uma conversa com a Lorupética. E quando elas estavam treinando com a personagem, acabaram expressando suas emoções, dizendo como a Rainha de Heart era extremamente forte. Que ela tinha um domínio sobre a magia de uma forma inacreditável e de uma forma fina. E que por mais que ela demonstrava ser ali uma pessoa meio atrapalhada, meio ali insegura nas suas atitudes, ela era extremamente forte. E até mesmo nos níveis de grandes magos do reino de Clover. Eu ainda fico com uma dúvida ali mediante ao Julius, mediante aquilo que ela conseguiria fazer com o Julius nesse confronto. Mas basicamente elas começam a elogiar a Lorupética e a personagem não consegue aceitar os elogios vindo da Noelle e também da mimosa. Lorupética então começa a questionar sobre realmente ela ser forte. Se ela merecia aquele cargo de ser Rainha do Reino de Heart. Porque ela teve a chance de conseguir derrotar a Vânica e ela não foi capaz. Mesmo tendo a sua força, mesmo tendo todo o seu poder, ela não conseguiu parar ali a personagem. E então ela começou a chorar por essa frustração de não conseguir derrotar a Rainha da Tria de Negra. Ela acabou sendo abraçada ali por tanto a Noelle quanto também a mimosa. Dizendo que agora ela estava ao lado de amigas. E que nesse momento em diante a luta dela, a batalha dela seria mais leve. Porque elas iriam estar junto. Nessa questão nós observamos tanto Noelle quanto também mimosa encarando os seus inimigos. Dizendo que se recusavam a perder essa batalha para trazer de volta essa paz que a Lorupética tanto anseia para o Reino de Heart. Vânica então continua crescendo de 1% em 1%. Fazendo lá 61%, 62%, 65%, 66%. A Noelle então mesmo empolgada com aquelas circunstâncias. Acaba dizendo que os seus amigos irão fazer com que ela vença aquela luta. Vânica rita a cara dela sobre todo aquele propósito, sobre toda aquela circunstância. E a gente vai observando o poder demoníaco da personagem crescendo cada vez mais. 68%, 69%, 70%. É o nível de poder mais alto entre os membros da Tria de Negra até agora. Nós não observamos 70% na batalha ali do Yuno versus o Zenon. Nós não observamos, não vimos ali 70% na batalha do Dante contra o Yami, Asta e companhia. E agora nós estamos enxergando a Vânica batalhando com 70% do seu poder. Mas a personagem, que tinha de tudo para pulverizar a batalha, acaba caindo na armadilha das meninas. Porque escondida e bem, muito bem elaborado, o Tabata acaba mostrando o as que os touros negros tinham. E que a Vânica não havia percebido. Ali, Noelle observando toda aquela expressão de poder que a Vânica havia realmente invocado, acaba gritando pela Nero, gritando ali pela Secre. E ela acaba surgindo na frente da Vânica, selando os poderes da personagem. E ali, a Nero acaba dizendo para a Vânica que não vai deixar com que ela machuque alguém naquele mundo. De que ela não vai deixar que ela machuque a Loropética. E assim, o capítulo acaba com esse hype enorme para cima da Nero. Temos quatro pontos bem interessantes ainda neste capítulo para a gente falar. O primeiro é que, por mais que tivesse escondido e realmente estava, eu acabei deixando passar isso nas últimas análises, é que a Nero estava já no campo de batalha. A Nero estava ali. Ela estava na sua forma de pássaro e ela acabou realmente atrapalhando, se escondendo ali, toda a situação usando, sendo usada de uma forma ali que pudesse abraçar e realmente terminar todo o golpe envolvendo a Vânica. O segundo ponto é que a gente já viu a Nero agora no campo de batalha. Falta mais três personagens que a gente observou rodeando ali o reino de Heart. Que é o Magna, a gente também tem o Zora e o Hill. São três personagens que a gente pode perceber que podem surgir a qualquer momento. Já que estamos vendo ali outras três lutas acontecendo paralelamente a luta da Noelle, da Loropética e também da Mimosa versus ali a Vânica. E o terceiro ponto é um adendo ali na análise do vídeo anterior, que é sobre eu ter interpretado que o extermínio ali do reino de Heart seria de 90%. Mas não é só do reino de Heart, estamos falando também de todo o continente. Então o plano da Tríade Negra é de exterminar 90% dos humanos de todo o continente envolvendo o reino de Heart, envolvendo o reino de Spade, envolvendo o reino de Clover e também o reino de Diamante. Então a gente tem todas as perspectivas que eu acabo ligando ali envolvendo aos demais capítulos. E é claro, tem o quarto ponto, Tabata não vai nos entregar um capítulo na semana que vem. Então, se não temos capítulo, provavelmente vamos ter uma teoria bem bacana para trazer na semana que vem aqui no canal do Geek Brasil. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse capítulo. Tem muitas constatações, tem bastante pontos que a gente pode discutir. Vocês gostaram dessa aparição ali da Nero? Será que ela conseguiu selar realmente os poderes da Vânica? Será que através ali desse golpe da Nero vai vir uma maré contra a Tríade Negra? Ou com certeza a Vânica vai quebrar essa magia da Nero? Deixem aí nos comentários, vamos discutir ainda mais. Isso é tudo pessoal! Valeu! Tchau! 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 Tchau!